Os trabalhos de correção de vazamento e a cratera que se formou aqui entre a Travessa Ader com os Cacioli no bairro da Vila Cinhá começaram na tarde desta terça-feira e a gente está aqui para poder mostrar o trabalho que é executado depois da denúncia da nossa reportagem. Mas foi muito trabalho mesmo, o pessoal da Cozampa juntamente com a Prefeitura de Bragança iniciaram esses serviços e tiveram aqui muito trabalho. Como você vê aqui atrás, esse monte de pissarra, tudo isso aqui foi retirado do local onde ocorria o vazamento de água para poder encontrar a tubulação para você ter noção da dimensão da problemática que eles tiveram até resolver o problema. Mas enfim, resolveram, já está aqui corrigido o vazamento e restam agora os trabalhos da Prefeitura na correção da cratera que se formou por conta da erosão. Muita coisa ainda tem que ser feita aqui, os homens da Prefeitura estão no local para poder fazer a manutenção e agora você tem a dimensão do quanto estava profundo a cratera por baixo do asfalto. É claro que eles tiraram boa parte para poder fazer o trabalho com mais eficiência, mas a gente tem a noção da dimensão desse buraco que se formou por conta da erosão. Essa reportagem do vazamento da tubulação aqui na Travessa D já aconteceu há umas três semanas e a nossa equipe veio embatendo sempre e a gente já sabia, já tinha recebido o informativo da gerência da Corzampa que seria um trabalho complexo porque a tubulação possivelmente estaria muito profunda e pelo monte de pissarra que tiraram até encontrá-la realmente deu bastante trabalho e o melhor de tudo é que pelo menos o vazamento já foi resolvido e agora resta apenas o trabalho aqui da cratera. Mas o pessoal da Prefeitura já está no local e em breve o trabalho será finalizado. Obrigado. Obrigado.